Fala, lasanheiro! Tudo bem? Estamos aqui com mais esse vídeo. Não vou nem mostrar minha cara para vocês, porque a paisagem aqui é muito mais interessante do que meu rosto feio. Ai, 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 olha só. Vim mostrar para vocês aqui mais um ponto muito bom para vocês virem apreciar o pôr do sol. Olha só. Lola, chama ela. Olha lá, a Lola querendo entrar na água já e vai sujar tudo o carro. Se é para entrar em casa, a Bia ia brigar com ela. Agora, para sujar o carro, a Bia está nem aí. Olha só. Bom, estamos aqui, se você não me conhece ainda, eu sou o Vinicius, bem-vindo ao Diário do Lasanheiro. Eu já mostrei o pôr do sol do ponto alto para vocês. E hoje eu vim mostrar o pôr do sol aqui ao lado, no setor iate. O ponto alto é no setor marino e estamos no setor iate. Não é, Lipe? Não é verdade? Está gostando do pôr do sol? Você gostou do pôr do sol? Gostou? Gostou? A Bia. E você? Gostou do pôr do sol, mamãe? Uhum. Muito. E a Lola? Lola gostou? Lola gostou? Então. Aqui é o clube iate. Está vendo? Aqui estamos naquela rampa para barco que eu falei para vocês. Segura aí. Já mostrei para vocês essa rampa aqui para vocês descerem sua lancha. Né? Ó, estacionamento aí. Né? As vagas são cumpridas que é para você poder deixar o seu carro e seu barco junto. Né? Essa parte aqui, ó, está uma placa escrita ali, exclusivo para automóveis. Que é para deixar só, somente o carro, né? Como está vazio, a gente parou o nosso carro ali mesmo. Eu vou até tirar uma foto aqui de perto da nossa lasanha automotiva. Ô, lasanheiro. É o seguinte, se você acha que eu tenho que comprar um barco, deixa seu like aí no vídeo. Vocês perceberam que eu ando bem mais com a Mercedes aqui dentro do loteamento do que com a BMW, né? Porque aqui tem muita sobe e desce. Nossa BMW 8 chega a fazer 2,5 por litro aqui dentro. O Mercedes é mais econômico. E aí a gente usa a BMW só para viajar mesmo. É... Duas coisas que eu preciso. Um SUV, né? Um 4x4 na verdade, para poder levar o barco para a água. E o barco. O que vocês acham? Você acha que eu tinha que comprar um? Deixa seu like aí. Acho que eu vou deixar meu Pix na descrição aí também, para você fazer uma doação. Porque... Está fácil não, viu? Depois de construir essa casa aí, a gente... Meio que vai demorar um tempo para começar... Para poder adquirir mais coisas. Olha só, que legal. Um barquinho, um jet ski para ficar brincando. Um barquinho daquele ali já é bem legal, hein? Bem legal. Olha, ali é o Santa 2. Estão vendo? Olha lá. Rivera de Santa Cristina 2. Ali é bem a ponte. Logo que está chegando... Olha como é perto, galera. A ponte ali, se a gente for a pé... Eu acho que não dá 2km até a ponte. Estão vendo ali os carros passando? Que é logo depois que atravessa. Quem conhece aqui, sabe? Se passou o Santa 2, já varia para cá. Passo por cima da ponte. Depois ainda tem um tempinho até o Santa 13. Não sei quantos quilômetros. Vou marcar. Mas dá uma mega volta, né? Sendo que a gente está aqui do lado. Até outro dia, soltaram no grupo aí uma fofoca de que queriam fazer uma ponte aqui do Santa 13 para o Santa 2. Impossível fazer isso. Não que seja impossível de... Daria até para ter uma ponte. Mas os caras não vão fazer isso não. Porque acho que nem licença ambiental vai ter. Só para atender esses dois bairros não faz sentido. Falo dois bairros porque até na placa da rodovia está escrito bairro Riviera de Santa Cristina 2. Quando a gente passa o endereço da casa aqui, a gente coloca a cidade de Paranapanema, bairro Riviera de Santa Cristina 3. E aí coloca o lote à quadra. Eu queria achar um ponto aqui que o pôr do sol fosse somente na água, naquela parte mais aberta da represa, sabe? Mas não encontrei ainda, mas eu vou trazer outros pontos aí de pôr do sol para vocês. Música 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 Um minuto de silêncio para curtirmos somente o som da água. Música 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 Beleza, lasanheira? Música 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 Daqui a pouco escurece já. O sol se põe muito rapidinho, estamos há quinze minutos aqui. Música Música Vamos tirar umas fotos aqui, ó. Vai aparecer só a nossa sombra. Música Música Será que ficou boa? Olha o pessoal voltando de jet. Será que é o pessoal do carro ali? Vocês podem ver. Tem uma galera ali. Aquele carro preto chegou agora. O pessoal vem para cá só para ver o pôr do sol mesmo. E você está vendo aí do sofá da sua casa. Olha só. Vou tirar até uma foto aqui. Isso aqui dá um quadro. Olha o protetor de tela do seu celular. Da sua TV, seu computador, notebook, protetor de tela. O pessoal parou com jet ski ali também para apreciar. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Está vendo tanto de mosquito que está passando pela tela? Olha só. Olha só. Olha só. Vamos mudar rápido, hein? Olha só. Que pintura. Agradecimento à Mãe Natureza. Gratidão por toda essa beleza, né? Espero que nós, seres humanos, não acabamos com tudo isso como já acabamos em tantos outros lugares. Que continuem preservados e bonitos aqui, né? Isso aí, lasanheiro. Curtiu o pôr do sol, deixa seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal aí se não é inscrito ainda. Desculpa aí pela falação nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Dê um tchauzinho aí para esse pôr do sol maravilhoso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, lasanheira! Tchau. Tchau.